Nada além, nada além de uma ilusão Chega bem, e é demais para o meu coração Acreditando em tudo que o amor Mentindo sempre diz Eu vou vivendo assim feliz Na ilusão de ser feliz Se o amor só nos causa sofrimento e dor É melhor, bem melhor a ilusão Do amor Eu não quero e nem peço Para o meu coração Nada além de uma nova ilusão Acreditando em tudo que o amor Mentindo sempre diz Eu vou vivendo assim feliz Na ilusão de ser feliz Se o amor só nos causa sofrimento e dor É melhor, bem melhor a ilusão do amor Eu não quero e nem peço Para o meu coração Nada além de uma nova ilusão É melhor, bem melhor a ilusão É melhor, bem melhor a ilusão É melhor, bem melhor a ilusão